e agora vamos limpar o carrossel vamos ver como que é esse trabalho aqui e parece-se complicadinha mas vamos lá e olha tem musiquinha opa gostaria de uma pipoca popcorn popcorn vamos lá então vamos começar aqui né metal 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 deixa eu ver se tem líquido de metal ainda atentem mas assim ó e não precisa nem se mexer E aí um tom 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 e só fica assim que ela vai limpando sozinha a gente só tira as rebarba e olha só que praticou é só deixar aqui ó já era e ela fica sem por cento mas eu posso terminar no chão aqui já né e ela tem um diferencial eu não sei que eu limpei ali e a bagulheta do negócio ó o ururururururururururururururururur aí eu limpei o chão zetta eu limpo esses bagulhetes aqui já que foi já Calma aí, calma aí, gente. Quase lá, só um pinguinho. Aê, aê. Deixa eu passar meio ião aqui. Metal, deixa eu ver se... Vamos dar rapidão, assim, ó. Acabou meu líquido, ó. Tururum. Vamos dar rapidinho, ó. Tá rapidinho no meu produto, isso sim. Vamos dar rapidinho. Vamos lá. só que é mesmo a metal né então vidro não tem muito uso levar mais um prático aqui para ver os três e em plástico aqui um plástico não acho que é melhor e a tem brido aqui ó e a minha cara cada aqui ó o líquido de limpeza vamos ver que o que tem é metal é vidro aqui né que é e aí e aí E aí e aí Ela tem aqui é todo vidro Tá me achando tonto esse negócio aqui já Ele tá indo super tranquilo Não precisa nem fazer um esforço Tá limpando sozinho aqui Demora mais? Demora, mas é mais Nossa, é mais potente Também, tô deixando tudo sujo Pinguinha de nada Aí, ó A parte mais chatinha é esses de cima aqui O resto, eu acho que até era boa Musiquinha agradável para meus ouvidos Não sei, a roda roda aqui é complicada Nós estamos em 45% ainda da limpeza Metade ainda quase Acho que eu vou, então, fazer assim Vou dar uma adiantada aqui, né E aí, depois eu volto Estamos aqui, novamente, quase terminando aqui Delembro para o carrossel, né Só falta só Esses três itens ali, ó Vamos terminar aqui, né Bom, falta fazer a estrela, degraus e anel de posto central Vamos fazer essa voltinha aqui Deixa eu pegar uma coisa menor aqui para ver se... Aí, pega mais Também não limpa muito, né Mas... Só dar a volta aqui, ó 94% limpo já Bem pouca coisa para terminar Direitinho aqui, ó Vamos terminando aqui Esse degrauzinho Legal, ó Degrau bonitinho Eita, bati ali Vou porrar Quase lá Deixa eu aumentar Tem mais Umas resbarbinhas aqui, ó Ainda tá faltando Aqui, ó Que estrela que é essa que ele tá falando, olha aí Nossa, falta aqui embaixo que eu não vi Ó, assim é rapidão Que é praticar Quase lá, quase lá Só mais um pingo Aí Agora falta A estrela A estrela Deixa eu ver no que sai estrela Estrelinha Anel do posto central Deixa eu ver esse anel aqui Aqui, ó Ai, tá sujo esse caralho Deixa eu ver no cavalinho aqui Será que é em cima? E fui Agora só falta a estrela Ó Ah Estrelinha lá em cima Vamos subir aqui no Andai-me Vou lá Aí Eita, sujo aqui, meu filho Aqui em cima Aqui, ó Puxou Aí Trabalho croncruído Ainda ganha uma conquista Volta feliz O pijão Tudo bom pra vocês Vou botar vocês nos cavalo Aqui, ó Como que falta? Não quer ficar, não Ah, fica aí Deixa eu Vou porrar Pode ser Então é isso daí Mais um trabalho Croncruído É como que era antes Legal, andando Ficou na frente É isso daí Mais um trabalhinho Feito Mais um pra conta Ganhamos nossos quinto Conto, né E Bora pro próximo Mua